Cara, cara, você é novo no canal? Bom, se for novo, já clica no botão de se inscrever, que você não vai se arrepender. E se bater 2 mil likes nesse vídeo que você tá assistindo, irá sair mais um episódio da série, beleza? Vamos junto! Valeu, falou, fui e tchau! Não esqueça de comentar! O Clube do Amor? Ah, vamos lá, cara, eu vou chamar o Bruno. Ah, que droga, voltou as aulas. Mas pelo menos eu consegui fazer o que eu queria com a Lily, que era me confessar e tal. Pelo menos deu certo, cara. Nada melhor. Agora eu não sou mais um covarde, pelo menos, né, cara? Tá ótimo demais. Mas tá bom, vamos lá. Tem que chamar o Bruno, né? Fazer o quê? Mas espero que o Bruno esteja aí, né? Espero também que ele não esteja doente. Que isso vai ajudar pra caramba. Vamos ver. Vou chegar entrando, nem quero saber. Ô, Bruno! Oi, oi. Ô, cara, você tava dormindo aí, é? É, eu tava dando uma cochilada. Aham, uma cochilada. Cara, tem aula agora, vambora! Eita, é verdade, né? Eu tinha esquecido. É a primeira vez que a gente não tá atrasado, por exemplo, que pareça, cara. Então vamos logo. Só espera um pouquinho, eu tenho que pegar minha mala ali no quarto. Ai, caramba. Esse Bruno nunca aprende, né? Tá bom, vai, vamos logo. Ai, ai, ai. Ainda tem que esperar. Aê, vamos logo, Bruno! Tô indo. Ah, cara, a gente já tá atrasado. Eu tinha esquecido que tinha aula. Quer dizer, por que a gente tá atrasado? Ô, eu tô tão acostumado. Ai, ai, ai. É, a gente tá mal acostumado. A gente sempre tá atrasado. Agora é a primeira vez que a gente não tá. A gente não tá atrasado? Não, pela primeira vez na história. Caraca. Isso é tão legal, até parece que a gente é legal. Tem nada a ver, cara. Tem tudo a ver, cara. E, cara, hoje vai anunciar toda aquela pequena reforma que fizeram na escola, porque ainda vai ter mais. Então, cara, eu quero muito ver o que vai acontecer na escola. Vamos lá. Ah, isso aqui é chato. A gente mora tão perto da escola, não dá nem pra pensar que a gente ia chegar lá. Verdade. Ó, ó, ó lá na frente, pessoal. Caramba, tem gente lá, hein. Tem bastante gente lá. Ó, ó, ó. Eita, tem muita gente lá fora. Eles só tão esperando, ó. É, que estranho. Ó o Luiz ali. Vamos falar com ele. Ô, Luiz. E aí, caras. E aí, beleza? O que tá acontecendo aqui, cara? O diretor Ryan, ele vai fazer um anúncio agora sobre a reforma. Ah, tá. Vamos esperar aí. Vamos ver o que ele vai falar. Olá, alunos. Estejam bem-vindos ao anúncio dos grupos da escola. Se inscrevam no grupo de seu interesse o quanto antes, antes que acabem as vagas. Uou, que da hora, cara. Agora eles vão abrir grupos. Ah, eu sempre tive esse sonho de entrar num grupo escolar. Eu acho que vai ser bem da hora, hein. Ah, eu espero que seja. Se bem que eu não tive muito bem esse sonho. Eu acho que é meio estranho. Os caras são chatos nesses grupos. É. Ah, eu vou entrar no clube de esporte. Ah, vai sim, cara. Você é mó sedentário. Fica dormindo no sofá o dia inteiro. É verdade, né. Ah. Vamos entrando, vamos entrando. Aqui tem aula. Cara, na verdade eu tenho uma ótima notícia pra dar pra você, Júlio. Não, não, não. Não vem com essas suas notícias não, cara. Ah. A última notícia que ele falou. Cara, o que acontece, cara? Eu, velho. Como eu tenho meus contatos e tal, eu... Acabei criando um clube pra você, cara. Pra gente, na verdade. Ah, cara. Acabei de falar que não quero entrar pra um clube. Tá vendo? Eu falei. Que ideia ruim, cara. Não, peraí. Peraí, termina, termina. Termina, termina. Vai. Cara, o clube, velho, ele vai ser feito pra ajudar você. Você com a Lili, tá ligado? Com a Lili e com a Vitória. Que Vitória? Tá, tá, tá. Só com a Lili. Esse quadro que é horrível, cara. Olha só. Tem alguma coisa nele. Tá, continua explicando aí, vai. Tá, sai. Faz a conta. Tipo, então vocês me encontram no final da aula no andar de cima, tá ligado? Ah, tá bom, cara. Vamos pra aula logo. Tá bom. Senão, ó, o professor Roger vai ficar bravo. E ó, ó, ó. Ele já tá bravo já, aliás. Mas a gente nem tá atrasado. Eu sei, mano. Mas ele fica bravo em qualquer coisa. É, verdade, né? Aqui, sala Jota. Vocês primeiro. Vamos lá. Bora. Ah, cara. A aula já vai acabar. Presta... Ih, sinal, cara. Que legal. O sinal mudou. É mesmo, hein? A escola é uma reformada mesmo, hein? Ih, cara. Parece que vai reformar muito mais ainda. Tá, vamos logo, porque o Luiz tá esperando a gente. É, vamos lá, vamos lá. Falou, professor Roger. Tchau, tchau, Júlio. Tchau, Bruno. Ah, vou revoar. Beleza. Ô, cara. A aula de francês foi um saco, hein? Foi mesmo, hein? Mas antes da gente ir lá com o Luiz, vamos comer alguma coisa? Hum, tá bom. Então vamos. Eu fiquei sabendo que eles vão dar bolo hoje, hein? É bolo mesmo? Ah, eu não posso comer bolo de... Como é que é? Balmilha. Por quê? Eu tenho alergia, cara. Ah, eu não sabia. Vai, come logo esse negócio que a gente tem que ir embora. Ô, cara. Esse pessoal da nossa escola é tudo vândalo, hein? Deixa eu comer aqui. Tá bom. Ô, cara, eu não tenho tempo pra esperar você comer o bolo. Eu poderia comer ele rápido? Tá bom, eu vou levar então, vai. Que isso, cara, vai... Você vai levar o bolo? Ninguém viu, vamos. Todo mundo viu, Brunta. Todo mundo olhando... Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Cara, vamos de boa. Vamos tranquilo. Ai, cara. Será que tá legal mesmo essas salinhas de clube e tal? Que a escola nos privilegiou. Eu posso dizer assim? Acho que sim, né? Eu acho que tá da hora, mas a questão é saber se o Luiz soube organizar, né? Ah, o Luiz, cara, tem vários contatos. Ele acabou de chegar na escola, cara. Ele já sabe tudo, filhão. É verdade, né? Eu acho ele até meio misterioso, cara. Tipo a Sofia, sabe? Ah, mas a Sofia todo mundo conhece, né? Ela é popular. Ela é popular pra caramba. É tipo a Lili. Só que a Lili é popular sem conhecer ninguém. Vai entender, né? É. Uou, olha esses clubes, Bruno. O clube do sangue. Tá até tudo fechado. Vou entrar. Não, cara. Eu não quero entrar no clube do sangue. O clube dos frangos. É o clube do Léo, velho. É verdade, frangote. Ih, rapaz. Eu não vou nem falar nada, hein? E aqui, o clube da física, ciência e matemática. Tem até o Einstein aqui. Olha só. Que isso, hein? Que isso? Que isso? Ah, ah. É, provavelmente é esse, né? É, eu acho que sim. Olha o Luiz ali. Tá, vamos entrar. Opa, Luiz. Tudo bem? E aí, caras? O que acharam? Gostaram? Caramba, você tem contato mesmo na escola, hein? Caramba. É, caramba. Que isso? Ele até botou uns quadros aqui, ó. Aqui, Bruno. Vem ver. Caramba. É. Olha o bolo que tá aqui comigo. O quê? Nada. É isso. Ô, Bruno, você colocou tudo. Vai estudar tudo a sua bolsa, esse bolo. Eita, é verdade. Eu esqueci. Ô, Luiz, o que que tá acontecendo aqui? Explica direito esse negócio pra nós aqui. Ah, cara, tipo, isso aqui é mais pra gente, tipo, pra te ajudar com a Lili. Você é um que falou que não queria com a Vitória, etc. É pô mesmo! Cara, a Vitória é só amiga. Na verdade, só colega, cara. Ah, cara. Sei. Ah, cara. Ó, ó, sério. Ô, Bruno, vem aqui rapidão. Tá bom, o que que foi, cara? Esse cara combina muito com a Sofia. E ele é misterioso igual. Eu tô falando. Esses dois vão acabar ficando junto, cara. Eu também acho. Ah, é. Tá bom, tá bom. Ô, ô, ô. Você chegou aqui na escola, tal. Nem tira a nota boa e tá se achando. Hum, você que não sabe. Na real, eu sei. O senhor falou sua nota hoje. É, horrível. Não, mas eu acabei de chegar, né, cara? Cara, e como você disse, eu não tô tendo um rolo com a Vitória. Você tá ficando doido. Ah, Lili? Oi, senhor. Então, o que que você quer, Lili? Ô, pessoal, vocês conhecem a Lili, né? Sim. Então, eu quero entrar no clube. Vamos lá. É, só um minutinho. Meu Deus do céu. O que que a gente vai fazer? É uma reunião aqui. Importantíssima, viu? Beleza, vamos lá. Foi, cara. Ó, cara. Ela quer entrar pro clube. O que a gente pode fazer? Cara, na verdade, a gente é obrigado a aceitar ela, cara. Obrigado. Eu sei, mas... Mas isso faz parte do plano, né? Aceitar ela. Não tá certo, não? Sim. Opa. Agora eu tô entendendo. Calma. Vocês fizeram esse grupo pra ajudar o Júlio. Ah, não só eu. Com certeza, ajudar todos os garotos que entrarem aqui a ter uma namorada. Esse é o nosso plano. Muito boa ideia, não é? Sim. Ah, é? Boa. Se bem que vocês são meio feios pra ter namoradas. Ah, são mais velhos. Pera aí, eu não tenho namorado. Eu não pedi. Ai, cara, não. Eu achando que eu tinha namorado, eu nem pedi pra ela. Ah, tá bom, pessoal. Ó, eu vou lá falar com ela. Ah, Lili, pode entrar. Ai, que bom. Pode entrar. Pode conhecer o lugar. É bem bonito, ó. Fica à vontade. Beleza. Tá bom, ó. Pessoal, vamos discutir nossos planos do amor. Senta aí, geral. E vamos embora, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.